Oi gente, bom dia! Como vocês estão? Vamos hoje para a notinha desafio número 27. Não condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. Não diga que no lugar deles você faria melhor. Enquanto não pusermos em ação real as nossas forças, não temos certeza do que são capazes. Talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles. Procure desculpar, porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre os seus ombros o grande peso da responsabilidade pública. Bom gente, eu vou ser sincera com vocês. A notinha 27, ela é um desafio hoje diário, mas eu não vejo muito desafio porque eu não tenho esse hábito de discutir política e de fazer um bom juízo. Mas se você viu que essa notinha tem alguma coisa aí para você, que você consiga usar ela hoje ao longo do seu dia, tá bom? Eu tenho amigos que gostam muito de falar de política. E eu acho que o que serve para a gente, que não necessariamente debate política e essa questão de pessoas que estão em cargos públicos, é a gente lembrar da máxima de não julgar o próximo, porque a gente nunca sabe o que ele está passando, qual é o desafio dele nessa existência. E sempre quando a gente está de fora, a gente acha que a gente faria melhor, porque exatamente a gente não está naquela situação. Então eu acho que para mim fica essa grande máxima de não julga o trabalho do outro, porque você às vezes, na posição dele ou dela, faria até pior. Então cuide do seu. Se você gosta de falar de política, hoje é um dia para você tentar averiguar aí e dar uma analisada se o seu posicionamento não vem de uma pessoa que está em uma posição completamente fora, julgando demais. Desnecessário, né? Ficar julgando às vezes. Uma coisa é a gente julgar ação e debater. Outra coisa é confundir as bolas e julgar caráter e personalidade. Coisas que cargo e personalidade não tem muito a ver. Gostei da notinha de hoje, vou levar para mim, como eu falei, se você puder também, o desafio diário. Ele é compartilhado. Que o seu dia seja lindo e maravilhoso e a gente se vê amanhã. Tchau!